O Partido Democrático, República Timor, declara apoio a candidato ao Presidente da República, Zé Manuel Ramos Horta, em eleição segunda volta. O Partido Democrático, República Timor, declara apoio a candidato ao Presidente da República, Zé Manuel Ramos Horta, em eleição segunda volta. O Partido Democrático, República Timor, declara apoio a candidato ao Presidente da República, Zé Manuel Ramos Horta, em eleição segunda volta. Entre líder nacional ou resistência, Zé Manuel Ramos Horta, em eleição segunda volta, Zé Manuel Ramos Horta, em eleição segunda volta. O Partido Democrático, Ramos Horta, em eleição segunda volta, em eleição segunda volta. O Partido Democrático, República Timor, declara apoio a candidato ao Presidente da República, Zé Manuel Ramos Horta, em eleição segunda volta. O Partido Democrático, República Timor, declara apoio a candidato ao Presidente da República, Zé Manuel Ramos Horta, em eleição segunda volta. Candidato Zé Manuel Ramos Horta, em eleição segunda volta, Zé Manuel Ramos Horta, em eleição segunda volta. O Partido Democrático, Ramos Horta, em eleição segunda volta, Zé Manuel Ramos Horta, em eleição segunda volta. O Partido Democrático, Ramos Horta, em eleição segunda volta, Zé Manuel Ramos Horta, em eleição segunda volta. O Partido Democrático, Ramos Horta, em eleição segunda volta, Zé Manuel Ramos Horta, em eleição segunda volta, Zé Manuel Ramos Horta, em eleição segunda volta. O Partido Democrático, Ramos Horta, em eleição segunda volta, Zé Manuel Ramos Horta, em eleição segunda volta.